Num tacho com um fio de azeite, refoque 100 gramas de bacon cortado em cubos, 4 dentes de alho picados e um chouriço picante cortado em cubos. Acrescente 500 gramas de lombo de porco cortado aos cubos, 100 gramas de bacon inteiro cortado ao meio, uma peça pequena de teclado e uma folha de louro. Deixe fritar um pouco. Corte duas laranjas ao meio e pique uma malagueta. Adicione 1 kg de feijão preto previamente cozido, 33 centilitros de cerveja, as laranjas e a malagueta. Regue com cerca de 400 ml de água e deixe cozinhar em lume branco. Retire os pedaços de bacon, o louro e as laranjas e sirva a feijoada com a carne desossada. Acompanhe com o arroz branco. Acompanhe com o arroz branco.